Olá, boa noite. Meu nome é Aureliana e eu estou aqui na Sociedade Recreativa 22 de agosto como repórter da TV Nova Imagem para fazer a cobertura do lançamento do filme Um Grande Amor. O amor contigo encontrei A luz do seu sorriso que é o meu coração A doçura dos seus carinhos Me mostrou que a felicidade não é ilusão Um amor contigo encontrei Eu estou aqui ao lado do ator Rafael Piovani que fez o antagonista da história, né? O vilão. Então eu quero saber como foi essa experiência de participar do filme e fazer o vilão, né? Que é assim tão interessante de estar fazendo um filme. Então, assim, é uma experiência assim. Eu já participei em algumas cenas curtas em outros filmes, né? Mas assim, como ator principal foi a primeira vez, né? Sim, a gente foi, né? O Marcelo buscou ser um profissionalismo maior nesse filme, né? Foi assim, bem... No final da história eu nem sabia qual ruim eu ia ser, né? Mas foi bom. Achei que o filme foi bem legal, assim. Rafael, você está de parabéns. Rafael, você atuou muito bem e que aí boa sorte aí no lançamento, nas demais apresentações do filme. Espero que seja um sucesso aí. Obrigada. Agora eu estou aqui com o ator Luiz Carlos Magalini, ele que interpretou o personagem Aquimedes. Então vamos ver como que foi. Fala pra gente participar mais uma vez de mais um filme, essa grande produção. Bom, eu vou falar pra vocês. Foi mais uma experiência que eu tive e, pra ser sincero, eu me emocionei e eu assisti no filme pela primeira vez. Porque essa é a quinta vez que eu assisti e eu chorei na primeira vez, entendeu? Por quê? É um negócio diferente que a gente fez. Tentou fazer diferente. Então ficou bom, gostou. Então eu fico satisfeito com isso. Parabéns, viu? E sucesso aí na caminhada. Obrigado, viu? Agora eu estou aqui com a atriz Márcia Frata. Ela que fez nada mais, nada menos do que a antagonista da história, a vilã. E aí, Márcia, como foi interpretar uma vilã? Eu acho que pela primeira vez. Qual foi a sua experiência? Ai, com certeza, a primeira vez foi maravilhosa. Um desafio muito grande. Eu agradeço demais a produção pelo convite que me fez, né? Porque, assim, foi um desafio, porque eu sou justamente o oposto daquilo tudo. Então, interpretar a correção a todo momento do Marcelo, pra fazer com que aquilo fosse, assim, bem verdadeiro. Agradeço, assim, imensamente, porque foi uma experiência maravilhosa. Parabéns, viu, Márcia? E sucesso aí na caminhada. Ai, obrigada, Aure. E, assim, obrigada por todos que vieram. A participação de vocês aqui também é muito importante. E para nós que precisamos desse incentivo e que dê continuidade a esses atores. Porque de amador não tem nada. São profissionais. Agora eu estou aqui com o ator, o Romário Elias, ele que foi o protagonista do filme e que eu tenho a honra de dizer que já foi meu aluno de teatro. Romário, que lindo, que apresentação linda que você fez, que trabalho lindo. Mas me fala, como foi essa experiência? Olha, experiência maravilhosa, maravilhosa mesmo. Bastante tempo, né, demorou, assim, pra ficar pronta. Eu já estava meio que desacreditado, mas ver esse resultado realmente ficou fantástico. E, assim, eu fico ilusão de lado, né, vai ficar pra sempre isso, vai ficar gravado. Eu só tenho a agradecer o pessoal do Brudasque Filmes, porque os meninos fizeram um trabalho muito bem feito mesmo. E eu fui seu aluno à escola de teatro e arte de cinema também, né. Precisamos de um tempo aí, foi bacana demais. Olha, você está de parabéns, interpretou muito bem, passou emoção e agora sucesso pra você aí na sua trajetória, na sua caminhada como ator. Sim, obrigado, imagina, que isso. Sucesso pra todos nós, né. Obrigada. Agora eu estou aqui com a atriz Emily Facioli, ela que fez a protagonista na infância e é a minha. E aí, Emily, como foi interpretar esse papel? Oi, gente, tudo bem? Ah, eu era criança, mas foi muito legal e rever isso, depois de alguns anos, é muito legal, é muito nostálgico, tanto pra mim quanto pra minha família. É muito legal rever, foi muito legal gravar, eu tenho as lembranças até hoje e é uma experiência inesquecível que eu vou mostrar pros meus filhos, pros meus netos. E sempre vai ficar guardado na minha lembrança, os momentos que eu passei gravando o filme, foi muito legal. Foi lindo, viu? Parabéns e sucesso aí agora pra trajetória do filme. Obrigada, viu, gente? Tchau. Obrigada. Olha só, agora está aqui ao meu lado o ator Odair Martins, ele que é o protagonista do grande sucesso Dioguinho. E eu quero saber dele, o que ele achou de um grande amor, você que tem tanta experiência no cinema? Olha, eu achei que foi um filme muito bem feito. Eu conheço o Cassiano, ele é muito perfeccionista. Então, eu achei, a história foi legal. Eu acho assim, o filme tem que ter um final surpreendente. E esse teve, né? Foi um final que a gente não esperava. Mas eu gostei sim, os atores atuaram bem, as atrizes. Eu achei muito bom. É isso aí, obrigada pela tua presença e pela entrevista, Odair. Imagina, e parabéns a todos que fizeram o filme. Verdade. Agora está aqui ao meu lado o ator Gilberto Reis, que fez o Sérgio, que era o pai do protagonista, o Jonas. Gilberto, como que foi gravar esse filme? Conta pra gente um pouquinho. É, Orelha, foi assim, bem complicado, né? Faz sete anos que a gente está fazendo essa produção. O Marcelo é um rapaz muito detalhista, ele gosta das coisas muito bem feitas. Então, a gente tem que tirar o chapéu pra ele, por tudo que ele fez no filme. E a gente é uma parceria, né? A gente faz tudo aquilo pra fazer o melhor. Eu não tive uma participação, assim, muito grande. Porém, eu acreditei o filme, juntamente com o Marcelo, né? Dando as orientações. Então, eu fiquei mais na parte técnica e deixei mais o trabalho, assim, de interpretação mais pros meus parceiros. Que legal! Então, você ficou com a edição do filme, com todo o trabalho de produção. É um trabalho super interessante também, né? Eu falo assim, cinema não é só estar à frente das câmeras. Tem um trabalho muito grande todo feito por trás, né? Então, assim, meus parabéns e sucesso aí na caminhada aí do filme. Sucesso pra vocês. Obrigado. Deus abençoe a todos. Bom, agora está aqui ao meu lado o Pedro Marcelo Cassiano, que é o diretor do filme, o roteirista, o produtor. Ele que esteve à frente deste filme e também fez a sua atuação. Então, parabéns. Fala pra gente um pouco como que foi essa história aí da gravação desse filme. Longos anos aí. É, foi longos anos mesmo. Bom, foi muito bom, foi muito gratificante. Passava, assim, muita tensão, aquela ansiedade de fazer as coisas certas. Repetia várias vezes a mesma cena. E pra cidade eu ganhei o apelido de chato, mas acho que chatice é sinônimo de exigência, né? Então, mas foi legal. Foi gratificante. E o negócio que marcou, né? Que vai ficar aí. Depois veio a pandemia, atrapalhou a gente. Essas gravações já estavam prontas fazia muito tempo. Teve coisa que não teve como refazer. Então, a gente fez o melhor e fez o impossível do impossível. Porque sem equipamento, sem financiamento, foi difícil. Eu falo sempre, assim, que eles são guerreiros. Quantos anos que eles estão aí nessa estrada e o quanto é difícil. Arte por si só, todos nós que somos artistas, sabemos que é tão difícil, né? Agora, fazer um filme. Qual é a duração do filme? Dois minutos, duas horas e vinte. Quer dizer, um épico, né? Um épico. Então, assim, eu queria dizer pra você que vocês estão de parabéns e desejar aí sorte na caminhada. E o que vocês têm, assim, de previsão com este filme? Ah, a gente tá com um projeto aí, tá iniciando, tá em forma de, né? Começando a amadurecer a ideia aí. Mas a gente vai tentar captar algum recurso aí pra ajudar a gente, porque senão é difícil. A eu, em nome da TV Nova Imagem, do Júnior, que tá aqui com a gente. Desejamos sorte pra vocês, que vocês consigam aí levar o filme pra bem, né? Pra bem longe, né? Que todos possam assistir. E que vocês possam logo tá fazendo outro. Já tem alguma ideia, não? Então, é isso que eu te falei. Tem um projeto, né? O projeto é não pra esse filme, pra um novo filme. Próximo. Olha só. Mas a divulgação desse começou hoje, né? A gente tem ideia de divulgar aí no Cine Cowin. Tem o ator principal, que é o Romário. Ele tem amizade com o pessoal lá de Sertãozinho. A gente vai tentar exibir esse filme lá em Sertãozinho, no cinema. Em Batatais. Já conversei com o rapaz de lá. Então, a gente vai começar agora a divulgar. É isso aí. Um projeto na cabeça pro próximo. Olha aí, que coisa boa. É isso mesmo. Não pode parar. Então, parabéns mais uma vez. E boa sorte aí na caminhada. Obrigado. Muito obrigado. Eu estou aqui com a atriz Ana Rosa. Ela que fez a Dina, a dona do bar da Dina, no filme O Grande Amor. Uma personagem icônica. Fala pra gente. Como que foi essa experiência, além de fazer um filme, fazer uma personagem assim, tão icônica, dona de uma boate. Eu sei lá o que era aquilo, né? Era um bar, né? Um bar bem frequentado. Eu gostei muito, achei. Deixa eu entrar aqui na entrevista. Um segundo, hein? Qual que é o senhor? Deixa eu entrar na entrevista. Pergunta pra ela por que Dina? Por que o nome do personagem dela chama Dina? E aí, Ana Rosa? Porque eu tenho esse apelido desde criança, Leopoldina. Então, ele pegou, fez o filme e colocou, fez um papel pra mim, né? E colocou Dina, o bar da Dina. Olha só que honra. Divertido fazer. Eu gostei muito, muito divertido. Parabéns. Isso é muito bom. Eu adoro trabalhar nesses filmes. Parabéns, viu, Ana Rosa? Muito obrigada. É isso aí. E terminamos agora aqui de fazer as entrevistas. E agradecer a oportunidade, pela primeira vez, de fazer esse trabalho de repórter. Eu gostei muito. E dizer que a TV Nova Imagem está sempre à frente do tempo, levando para a cidade brodovskiana a arte, o esporte e todo o entretenimento que há na cidade. Muito obrigada e até a próxima.